Ok? Ele colocou um botão ali. Um pouquinho que é de boa. Ah... Se vocês precisam serpendo. Mas vocês precisam serpendo. Mas você precisam serpendo. Ok? Isso é o que nós precisamos. Está tudo. De outro lado. O que é isso? Cuci como se é que você Tiremos 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 Ok Air sejum Cold water Tiremos Tiremos Ok Tiremos 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 Sejamos Tiremos Tiremos Nantikan, você faz o seu sabor. Você não pode se esquecer de sessão, mas não se esquecer de sessão. Mas se você faz o salário com o salário com a salário deleite, mas também faz o salário do salário com a salário. Você também faz o mesmo tempo. ok vaso-vaso make sure that was clean you can see fresh guna sejuk dengan agar ramil sayang-sayang semua tu buang idea lepas tu vaso lagi salin biarkan selama 10 minit ke 15 minit sebelum kita nak merebus ke nak buat apa you suka ke just leave it at least 10 minutes dah sampai 5 minit tu 10 minit tu buang idea kena rendam dengan air garam dengan air sejuk sekali lah ok dan buang idea bila dah buang idea macam ni tangan air licin sebab pakai dual so I cannot take my one of my bag I ada plastik ni kan I memang selalu beli ni yang ada zip ni kalau kita nak masak untuk istut letak je dalam ni jangan letak dalam box sebab kalau banyak makanan dalam box kan nanti tak muat seperti sejuknya ok just letak dalam plastik macam ni letak dalam seperti sejuk bukan freezer ya bukan tempat yang peti frozen tu jangan letak je kalau freezer ok nice and safe so nak masak esok tu pelai ikan keli senang tak senang kan ok selamat mencuba esok nanti kita jumpa ya ok bye